O mundo de todos serás só tu Só tu, na sala de integridade, sem jovem As amantes proibidas me chamas de amor Es contame já sim, eu sei que é muito tarde E uma década de se acertar com este dia Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Tanto que eu me lembro de esta vida Vivo como um fantasma de amor É uma nostalgia Uma decadência Algo divertido Mas é um grande amor Soledad Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não, não A CIDADE NO BRASIL